Fala rapaziada, hoje um grande momento, um grande dia, um dia especial para nosso querido amigo Dunga, resmungão do caralho. Vai parar de resmungar hoje, que hoje é um dia maneiro. Sabe o que eu tô apontando pra tu? O que você tá me tirando aí? Hã? O que você tá tirando aqui? Tinha um mosquito aqui, cara. Ah, tá. Estamos aqui em São Paulo e trouxe Alf. Hã? Me abraça. Te abraça? Tá carente? Tá com saudade de viver. Tá comigo a semana inteira, né? Quanto mais tem, mais você quer. É, insaciável. Exatamente. Indomável. Em busca do monstro que há dentro do Alf, novamente, a gente propôs pro Alf, quando a gente foi em Curitiba, dele reorganizar a vida dele e vir para perto da onde tudo acontece, da onde a growth acontece, da onde a maioria das gravações acontece, né? É, eu sou do Rio de Janeiro, né? Vocês sabem, eu sou carioca, mas eu tô sempre aqui em São Paulo produzindo conteúdo. A gente tem um apartamento aqui, a gente tem a casa da growth aqui também pra poder receber a gente, dar um suporte. E a gente quer trazer o Alf mais pra cá, então a gente fez o convite pro Alf se organizar. Então a gente não tá levando esse assunto com surpresa nem nada, porque a gente quer fazer algo sério, então a gente tá organizando isso direitinho, né? Não é tipo, vamos lá, olha aqui, sua casa nova. Bom, é o programa do Gugu. Não, não é. A gente não tá organizando, então a gente veio aqui essa semana pra São Paulo pro Alf procurar, né? A gente procurar junto um... Um apartamento. Um apartamento, uma casa pra ele vir morar pra cá. Mas eu imagino que você precise de uma fase nova, tudo novo. Até mesmo quando a gente fala de vida pessoal, né? Então tem que se tratar com uma certa seriedade, né? Então tem que fazer as coisas com calma. Tem que estar feliz onde você tá, né? Então você tem que realmente escolher a coisa com o seu coração, sentir. Não adianta a gente se reunir aqui, né, Daniel? Alugar um apartamento e entregar pra ele a chave assim, ó, aqui é a sua casa. Não, a gente vai fazer isso junto. Você conhecer os apartamentos, você sentir a vibe. Você mesmo, seu coração, falar, porra, aqui eu senti uma vibe legal, né? Me senti em casa. Isso é muito importante, né? E hoje eu queria te propor a dar uma volta na minha Mercedes, que eu trouxe pra São Paulo, pra você sentir o gostinho. Bora. E a gente ir pesquisar alguns carros pra você ter aqui em São Paulo. Porque eu acho que você tem dois automóveis lá em Curitiba, certo? Em vez de trazer os dois pra cá e ficar com dois carros razoavelmente antigos, antigos na sua vida, a gente vende esses dois carros e compra um novo aqui. O que você acha? Não, acho super 10, né? A gente tava conversando mais ou menos isso em off, né? Mas eu acho que vai ser um caminho legal. Claro. Acho que vai fazer parte de toda essa mudança aí, né? Então, e eu separei um carro, já fiz o contato, pra gente ver o primeiro carro. Eu espero que você goste da minha indicação. Não, vamos ver. Comentem aí agora no vídeo. Qual carro vocês acham que combina mais com o Alf? Mas eu quero o carro mesmo. Não é, ah, eu acho que ele combina muito com uma van, porque ele é gigante. Não, que van? Fiorino. É, uma Fiorino. Taca ele na caçamba de um Hummer. Não, eu quero que vocês digam o modelo, assim. O Alf combina com a Land Rover Discovery X. Eu quero que ele combina com a van Sprinter. Eu quero o modelo, entendeu? Melhor ainda, acho que pra você é um Scania. Uma Scania? É, uma Scania, um caminhãozinho de frete. Vamos lá, Daniel? Vamos comentando aí qual carro que vocês acham mais legal pro Alf. Tem mais um amigo nosso que vai te apresentar uma outra sugestão. Exato. Vai ter um amigo nosso surpresa aqui daqui a pouco, que ele tá com uma sugestão também pro Alf. Aí no final você não vai escolher nada. Você vai olhar, vai dizer de repente o seu ponto de vista, mas a galera vai opinar depois qual vai ser o melhor carro. Tá, mas já vai comentando aí qual que vocês acham, porque não para por hoje. A gente vai ver muitos carros indo pro Alf que ainda tá no processo dele se mudar pra cá, tá bom? Alf, eu queria então que você... Não é qualquer um que eu faça isso aqui não, cria. Eita porra. Pra sentar... Já tô vendo que você vai deixar eu dirigir. Pra sentar gostoso no meu banco ali. Segurar firme no meu volante. Pra começar a sentar gostoso não é comigo. Mas tu vai sentar gostoso, porque aquele banco ali é uma delícia. Toma. Não é qualquer um. Responsa. Só pra tu sentir ali. Não é pra pista de corrida não. Tá bom. Que o Alf, quem não acompanha os vídeos, ele tem um Sandero lá em Curitiba, né? Um dos carros Sandeirão. Sandeirão, é o Sandeirão. Parece um Mario Kart esse menino dentro da coisa. Em vez de ele ficar apoiado com a mão na marcha, ele fica com a mão no banco. Ó, essa é a sigla. Isso aqui, Alf, não sei se você... Lá na Itália tu já dirigiu algum carro super esportivo? Não. Não? Nem aqui no Brasil nunca dirige um carro super esportivo? Não, eu dirigi um TT uma vez. TT? É, não. Não é a mesma coisa, não. Desculpa, donos de TT. Desculpa da Audi. Desculpa Audi, mas não é a mesma coisa. Isso aqui é uma CLS 63 AMG, com 700 cavalos, tração traseira, 102 kg de torque. É algo diferenciado, mas tem todo um conforto e uma estabilidade maneira. Você veio comigo dirigindo, eu vim dirigindo na estrada do Rio pra cá, então ele meio que sentiu no carona, agora ele vai, eu vou dar o prazer dele dirigir. Pode ficar à vontade, Alf. Eu vou ficar esperando aqui, porque o senhor ver ele dirigindo vai me dar nervoso. Vem aqui atrás, caralho! Não, não. Colby, está confortável o banco para tu? O pé está no lugar certo, tudo bem? Tá. Tá. É carro automático, tá? Não é manual não. Eu estou vendo. Tá bom, eu vou aí atrás, então. Isso. É uma nave espacial, isso aqui? Você pegou isso aqui? Olha só. Se liga, eu tô no voo, Nath Acho que é a segunda vez Isso não existe aqui pra mim Isso aqui é um robô pra mim, cara Olha quanto botão tem Isso aqui dá pra ligar pra minha mãe Pra meu pai, minha avó Já quer ligar pra mãe, viu? Já quer ligar pra mãe Presta atenção Ele tem alguns modos de corrida Tá no C que é o conforto Ali alguns modos de direção Tá no Comfort Comfort significa o que? Ele vai ter um delay no pedal Pra você não ficar tão arisco A suspensão a ar vai ficar mais alta Pra ele ficar mais maleável A direção vai ficar mais molinha A suspensão vai ficar mais maleável Ele não vai entregar potência de uma vez Pra aceleração Ele vai aos poucos, ele vai gradativo Aí depois tem o Sport O Sport já dá uma endurecida Em tudo nisso Já melhora um pouquinho o desempenho Aí tem o Sport Plus Que aí libera toda a potência Direto pro câmbio e pra roda E ali tem o RS Que é o Race Sport Que é pra você fazer Launch Control Que é aquela disparada aí de corrida Pra ele já sair a milhão Entendeu? Mas isso é muito difícil de usar Meio complicado Nem eu sei usar essa porra direito O banco aqui como você pode perceber Tem vários tipos de configuração do banco Inclusive esse bus aqui ele faz Chiatsu Tem três módulos de Chiatsu no banco Os bancos da frente Inclusive aquele dia Você entra no carro Mano, vem aqui Você entra no carro e faz um spa Ou faz uma miofacial já Olha aqui Eu tô sentindo aqui no botão aqui Tá sentindo no botão aí? A massagem? Tô Gostosinho, né? Imagina pegar uma estradinha assim Que é essa delícia Meu Deus do céu Tá gostando? Eu acho que eu vou ficar meio excitado Dirigindo os caras aqui Não sei porquê Essa é a intenção Por isso que eu botei roxo A mulher entra aqui Nossa, o Leo roxinho Que lindo Maravilha Que coisa gostosa Eu falo É, bebê Fica à vontade, tá? Ali tem pra você aquecer o banco Três níveis de aquecimento de banco E três níveis de esfriamento de banco Que ela Esse botãozinho do lado do pisca-alerta É uma persiana lá de trás Clica aí e filma aqui atrás Caso o passageiro queira Conforto Quer mexer no notebook aqui atrás Quer dormir, quer dar uma descansada Persiana, fecha aqui Quer fazer um amor gostoso Quer fazer um vucu-vucu Quer fazer um chabiruba Aqui no meio a gente tem alguns Alguns utensílios GH GH Porque tem geladeira aqui dentro também Então tem uma geladeirinha O banco de trás não faz massagem Só os da frente Mas é bem confortável Basicamente isso Tá bom Podemos ir? Vamos Beleza Qual a diferença O Alf Do Sandero Pra isso aqui Que tu já sentiu Em questão Que eu faria Você quer comparar Não É só pra tu falar Tipo assim Não, pô Qual a diferença De você andar de bicicleta Ou andar de avião Meu Deus, cara Essa pergunta Não tem nem Entender Tu não tem o que fazer Não, é questão assim Volante Conforto O que você está sentindo Você dá a sua testemunha Ai, meu Deus do céu Rapaz Oxi, Maria Eita E é o que eu sinto Quando você faz isso É, né É que quando está no volante Tu tem o controle, né Pelo que essa rua aqui É cheia de radar É, mas depois desse sinal Aí fica bem tranquilo Vou colocar ela aqui no neutro Só pra ele sentir o ronco Pode ser? Daqui de dentro A gente não ouve muito Porque ele tem acústico Não, né Não tem acústica É, mas lá fora Tá muito alto Tá bom Então vamos abaixar aqui O Daniel Pro Desgrama Parece um avião, rapaz Quando você está decolando É desgraceiro Tão pra caralho, né Eu nem falei dos outros Botão que tem aí também Não adianta também Falar coisa pra caralho Eu aprendi todos esses botões Depois de um ano dirigindo Porque eu fui entender Tudo esses botões O negócio é dirigir o carro Pronto, acabou Dirige, apertar botão Não tem que apertar nada Então faz a diferença Numa desigibilidade Baneira Na estrada Tem vários modos pra dirigir Ficamos muito confortáveis Eu continuo sentindo aqui No meu cóccix aqui Na massagem É É isso aí Tem que tratar igual um neném Como uma princesa Mas eu dirijo assim, rapaz Não, então Tô falando Exatamente É isso aí Tô sentindo que tu Tá com uma ligação boa Com o carro Atrás até que é bem confortável Acho que é a primeira vez Que eu ando aqui atrás Sério? Porra, bem confortável Tchau, Alf Demais Bom, Alf Eu sou suspeito a falar Porque eu sou mercedeiro Eu gosto de Mercedes Defendo essa bandeira Com unhas e dentes Já sei Né? Desde há muitos anos Que eu tenho Mercedes E nunca mais eu troquei De marca Pra ter carro E eu espero que você tenha gostado O que você achou? Eu achei um avião, cara Um aviãozinho, né? Puta que ópare O Daniel filmou aí Você filmou? Você pegou aquele take ali Do barulho dela, Dani? Sim Então não preciso falar nada Eu não sei nem o que dizer Não sei nem o que dizer Então é o seguinte Vai comentando aí Que carro combina com o Alf Porque agora Vamos lá Pra minha primeira sugestão De carro pro Alf Tá? Fala, rapaziada Chegamos aqui na primeira sugestão A minha sugestão Bom O que seria Uma Mercedes A gente já não tinha dúvida, né? Eu acho que todo mundo Do nosso canal aí Sabe a tua preferência Saberia que a minha sugestão Pra um carro Seria uma Mercedes Eu trouxe aqui você pra ver esse carro Eu espero que você goste Estamos falando de uma Mercedes GLK 300 2012 É um carro usado Mas tá muito bem conservado E parece que ele nem usa o carro Parece que o dono nem usa direito o carro Ele é um carro com interior caramelo Do jeitinho que você gosta É um carro que tá num preço muito bom Ele tá com todas Parece que tá tudo com as revisões no dia A gente vai conversar um pouco com o dono aqui Pra saber mais E o grande diferencial Que eu aconselho a você É se você Lógico Isso aqui é uma sugestão Você vai ver outros carros Até por conta própria Não sei Mas se eu puder te sugerir É Optar por um carro blindado Já que você tá morando em São Paulo Não é pra pormido não Mas é mais pra Segurança Segurança Aqui em São Paulo é foda Então bora Bora ver esse carro aí Vamos dar uma olhada Senta lá Vê se tu cabe nesse carro aí Vai É só É difícil achar Vira tudo Como se for da partida Máquina 1 né Deu uma volta com ele Deu Confortável Muito É uma SUV né cara E porra Mercedes Não tem o que falar Curti pra caralho Isso aí é outra É outra história É Ela tem sensor na frente e atrás A gente bota um kit multimídia Com câmera de rai E bluetooth Depois Com carplay Já tem onde botar Ah Léo Dos carros que eu vi Gostei desse A gente pega Fala pra ele A gente vai comprar Traz o mecânico Ou leva lá na mecânica Mas tá top Ele ficou bem confortável No banco Ficou até mais confortável Que no meu carro Meu carro como o meu banco É concha né Então dá uma abraçada Pro tamanho de uma pessoa normal Não no tamanho dele E esse como não é o banco concha É o banco mais comum Mas ainda é muito confortável Ficou mais Suave pra ele É top E aí Vocês aí do vídeo O que vocês acharam desse carro Acharam bonito Fala rapaziada Chegamos aqui na Na loja de um Grande amigo meu De um amigo de um amigo meu Que é do Fabrício Em Arujá Prazer Então a gente veio dar um pulo nessa loja Ele tá só esperando a gente Pra gente dar uma olhada nos carros Que ele tem aqui pra apresentar pra gente E vamos ver se a gente consegue escolher Alguma coisa Sair daqui já com o carro já escolhido Dentro do que você pode pagar hoje É o Fusquinha Fusquinha, Mamonas Assassinas Lindo, esticadinho Tá zerado Tem 30 mil km Zerado Olha esse banco aqui Não tá zerando porra Zerado filho Papo reto Faz tempo que eu não beijo um Fusca Fabrício que Era do Fabrício na verdade Que era do tamanho dele Era do Fabrício É que ele caiu certinho ali Era mesmo Ele botava um braço nesse banco E o outro dirigia Igual você Ou Zafira Albrecht No estilo gostosinho Taxista Agustin Carrara Agustin Carrara Não? Bora Tem duas lojas aqui De lá e pra cá Carro pra tu Maneira aqui Ah, tum Aqui Olhando aqui Land Rover HSE Também tem a Volvo A melhor opção dessa sala aqui É esse Volvo XC60 2015 Automático Esse é o 2.0 Turbo Esse é o Turbo 2.0 Que é o melhor que tem Em relação com os benefícios Carro econômico Carro bom Não dá manutenção Motor da Evoque É o mesmo motor Confortável Passageiro confortável O carro não é confortável E atrás dá pra botar Dois banquinhos de neném Que já já tu vai estar Emburacando um garoço aí Que eu tô ligado Mala creme Você vai adorar o carro Carrinho quebrável O Léo conhece a máquina Foi as três opções Que eu falei pra ele Ou Land Rover Ou Mercedes Ou Volvo Interior caramelo Do jeito que tu quis ir Interior creme Do jeito que tu queria Eu achei Isso aqui é carreta Eu já dirigi Algumas vezes Esse mesmo modelo do carro Essa é a Q3 Essa já é um carro Que ele tem um design Um pouquinho mais esportivo Mais arrojado Eu gosto Eu prefiro É linda essa aqui Dânia Q3 né Nossa linda demais Fico até meio envergonhado Na verdade Aqui dentro De um carro desse Oi Fico até envergonhado Dentro de um carro desse Por que? Ah porque eu nunca Imaginei que eu poderia Ter um carro assim Tá atrás de um carro assim Então É fruto do trabalho Véio Quanto mais você trabalhar Como diriam os Despovinhos Quanto mais você trabalha Mais sorte você tem Né? E é isso mano Eu acho que é assim Tu tem que escolher um carro Que tu se sinta à vontade Dentro Tá ligado? É lógico que tem todo Todo Um Fundamento De homem De você querer se sentir Autoconfiante De se sentir seguro E tal O orgulho masculino Lógico que tem Mas Tem que ir com Pensar um pouco Com o seu coração E fazer as contas direitinho Ver se você vai ter condição De pagar também É um carro que tá dentro Do valor que você Tá procurando Procurando É então É um carreto Isso aqui é carretão É um carro que chama um pouquinho Mais atenção do que o Volvo Porque é um carro mais esportivo Entendeu? Então foi Ele é mais forte Esse carro aqui De potência Potência É Câmbio S-Tronic Esse carro aqui Eu tinha uma Q3 dessa Igualzinha Eu botei 350 cavalos de roda Com chip e downpipe Mas Olha, várias opções, né? Várias opções Eu continuo com a Mercedes A primeira É blindada, né, mano? Blindada V6 4x4 For a Magic Então é isso, rapaziada Finalizando o dia aqui Na grande busca Do grande carro Para o Alf Alf Você tem agora Três opções Três opções Boas Boas Uma Segurança Mercedes vai te proporcionar segurança Porque é blindada Segurança de mecânica Porque o Mercedes é um dos carros Que menos dá problema no mundo Estilo Que o Audi Ele é bem mais jovem Ele tem essa cara mais jovial Tem mais estilo É mais arrojado Um bom motor também Motor 2.0 Turbo Lindo Forte Terceira opção Volvo XC60 Que é o conforto Então você tem segurança Estilo Ou conforto Para você escolher O que você quer para a tua vida Ou melhor Vocês podem escolher É isso aí rapaziada Me ajuda a escolher Deixem nos comentários Quero ver a opinião De cada um de vocês Obrigado Fabrício Por ter apresentado Essa loja Para a gente Uma grande opção Uma grande ajuda Se não a gente tinha ficado Só na Mercedes Eu sou mercedeiro Eu voto na Mercedes Tu botaria em qual? Tu botaria em qual? Eu prefiro a Audi A Audi Teu coração balançou Você já teve uma Audi Não Eu prefiro a Audi Tu teve a Q3 já? Não Teve qual? A3 A3 O A3 É o motor eu mesmo Então ele sabe o que A gente está falando Teu coração balançou? Você mete um chip ali Deve ver um canhão 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 Já balançou? Já balançou faz tempo Mas eu estou balançado faz tempo Mas eu quero ver o comentário da galera Vamos bombardear esse vídeo O Daniel vai colocar aí para vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o like, compartilhe Ative o sininho Tamo junto Quero sair daqui Com o meu primeiro carro Resposta para vocês Hein?